Música É isso mesmo, dando continuidade a averiguar as denúncias feitas para o nosso programa em crimes de tráfico de drogas, desmatamento, crime de fabricação de carvão, tudo ilegal, nesse momento estamos aqui na entrada de Manacapuru, que é a M070, na verdade acaba a M070 e começa a cidade, propriamente dito, Manacapuru. E a minha esquerda está a 352, onde começa a estrada que liga Manacapuru a Novo Airão. Agora nós vamos verificar em loco todas essas denúncias. William, vamos lá? Música Já estamos em loco, aqui exatamente onde disseram que há o desmatamento. William, você já observa que aqui, acabamos de chegar, já vê o tamanho que é desse desmatamento, que é esse crime ambiental. Vamos dar continuidade, estamos começando a adentrar aqui ao recinto, ou seja, nessa área onde também há um crime de tráfico de drogas, segundo as informações. Então vamos dar continuidade e verificar tudo que há de ilegal aqui. Música Boa tarde, você mora aqui? Propriedade sua? De quem é? Pode soltar o peçado aí, pessoal? Preciso saber, quero entender aqui de quem é isso aqui. É quem lá de Manaus? Márcio. Tem o endereço dele lá em Manaus? Como é que ele fica? Uma semana ele vem pra cá. Mas eles ficam aqui? Eles vêm pra cá e ficam nesse casebre aqui. Tu sabe que tu tá invadindo uma área particular aqui, né? Tu não sabe disso? Tu não quer falar mais nada em tua defesa? Então eu tô querendo também te alertar pra esse problema. Tá? Se tu não sabe, tu tá sabendo agora. Beleza. Vamos lá, William, vamos lá. É isso aí. Nós já adentramos o ramal. O ramal dá as denúncias. Praticamente já um quilômetro aqui dentro do ramal. E segundo as denúncias, segundo as informações, essa aqui é uma das casas dos possíveis traficantes. O que é que acontece? Eles não ficam nas casas. Aqui é só pra demarcar território. O tráfico corre por aqui, segundo também as informações, segundo as denúncias. Então, como vocês veem, já tem uma certa estrutura. Ficam aqui à noite, né? Ou aos finais de semana também. Então, não é só um crime de desmatamento. É um crime de posse ilegal de uma área particular. Segundo também, segundo também o proprietário dessas terras, já há uma ordem de despejo, ou seja, uma reintegração de posse já expedida pelo juiz da comarca de Iranduba. E segundo o proprietário dessas terras, o secretário de segurança informou que não vai cumprir essa ordem do senhor juiz. É isso mesmo. Segundo as informações, depois que eu já cheguei aqui no ramal, eu descobri que o nome do ramal é o Caminho do Porco. Aqui, exatamente nesse local, é onde os traficantes possivelmente tiram seus dias de lazer. água cristalina. Pelo menos isso, eles estão conservando. Gostoso, hein? Depois tu prova um pouquinho dessa água, porque tá uma maravilha. Mas aqui é onde eles tomam banho. Mais à frente também tem outros córregos, outras nascentes igual a essa. Agora, mais uma vez, eu deixo a resposta para as autoridades. A DEMA, que tem que fiscalizar isso aqui. O pessoal do meio ambiental, que é o nosso batalhão aí, que atuamente tem combatido ao desmatamento, aos crimes ambientais. E, por último, por último não, por penúltimo, eu peço ao secretário de segurança pública, pergunto a ele, se vai cumprir a ordem de reintegração dessa área aqui, que tem que ser mantida, preservada. Na verdade, o restante que ainda resta dela. E, por último, para encerrar a nossa matéria, fazer a pergunta para a nossa excelência, o senhor juiz de Iranduva, da comarca de Iranduva. Ordem judicial é para cumprir ou não? Estarei fazendo essa pergunta ao senhor. O senhor juiz de Iranduva é o atalho, Obrigado.